Olá, meus amores! Olha só a lindeza que eu quero mostrar para vocês hoje. Para quem não sabe, além de eu ensinar artesanatos e lembrancinhas fáceis, rápidas e gastando pouco aqui no canal, também eu apresento ideias de painéis e apliques de EVA que você pode usar aí em diversos trabalhos para você incrementar aí tudo que você faz, você sendo professora ou não. E a ideia que eu trago hoje é um painel no tema fazendinha, você vai amar. Você viu que lindos os fazendeiros? Eles têm 60 centímetros de altura e agora mostro eles juntos também com os animais super fofos. Tem cavalinho, ovelhinha, vaquinha, porquinho, pônei e tem também os animaizinhos menores, como a galinha, o patinho, o pintinho, tudo para você montar um lindo cenário aí na sua festa infantil, escola ou na sua igreja. Já está gostando da ideia? Então me aguarde porque tem mais! Esses animaizinhos aqui são super fofos, os tamanhos deles são diferentes dependendo do modelo, que como você vê, são vários. Mas todos eles são proporcionais ao tamanho dos fazendeiros de 60 centímetros. Lembrando, gente, que eu tenho também nesse mesmo tema fazendinha, animaizinhos menores. Inclusive, eu já ensinei aqui no canal uma lembrancinha linda, diferente. São quadrinhos decorados com apliques de animaizinhos menores, também no tema fazendinha. Se você não assistiu, assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar o link do vídeo disponível aqui no box de informações. Uma ideia diferente de lembrancinha, que fez muito sucesso por aqui. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo disponível aqui no box para você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar também. E desses aqui, você está gostando? Esses aqui são os quadrinhos que eu ensinei aqui no canal. Ensinei a fazer aqui esse quadrinho passo a passo. Se você quiser assistir, como eu disse, o link do vídeo eu vou deixar disponível aqui no box de informações. Ficaram lindos e fez muito sucesso por aqui, gente. A cliente que encomendou, adorou. E eu, com certeza, gostei também. E eu tenho também animais no tema safari. São animais muito fofos. São modelos parecidos, né? Dependendo do modelo aí, o tamanho é diferente. Todos esses animais aqui estão em tamanho real. São uns tamanhinhos bons para você montar lindos cenários, lindos painéis. E esses animais aqui acompanham também essas folhagens, sol. E acompanham também lindos coqueiros. Três modelos diferentes de coqueiros. E também, lógico, os macaquinhos não poderiam faltar. Se você tem interesse em ter em suas mãos lindos moldes para usar a sua criatividade e fazer lindos trabalhos, me procura para a gente conversar, ok? Me chama via WhatsApp, deixe uma mensagem que eu respondo. Lembrando, gente, que eu tenho uma grande variedade de apostilas com moldes para fazer painéis lindos, assim como esses. Tenho também moldes de crianças grandes para painéis de boas-vindas, personagens bíblicos e muito mais. Se você quiser, também faça o painel já pronto por encomenda. Esses aqui que eu mostrei, eu tenho a pronta entrega. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu aguardo o seu contato, caso você tenha interesse em adquirir uma das minhas apostilas. Eu tenho também apostilas com moldes para você fazer apliques para cadernos, tá? Capa de vacina, fazer livros decorados, enfim, usar aonde você desejar. Então, se você quiser adquirir aí os meus trabalhos, as minhas apostilas, é só você entrar em contato. O meu WhatsApp eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Deixe uma mensagem para mim que eu respondo. Eu só não atendo ligações, tá, gente? Mas eu, com certeza, a sua mensagem vai responder. Fica com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!